olá gente vamos agora alimentar os peixes a tilapia sampitra aqui viu vem comigo aí dar uma olhada nessa mas essa atividade aqui no sítio pegar aqui a ração vamos lá vamos aqui pegar aqui a vasilha eu botei a vasilha e aí que lindo maracujás pega aqui a ação dos peixes aqui tem tem a ração dentro já deixa eu pegar isso aqui tem água dentro que tem farelo dentro peraí que eu vou fazer essa farela aqui eu pego ele de volta só pegar só a bacinha emprestada aqui a ação está aqui vamos lá alimentar esses garotos a ração esse baldinho aqui vai para os tilapias e o outro baldinho para os tambaquis bichinho come viu bichinho come bastante a ração está a um preço lá em cima aqui nesse tanquezinho aqui atrás da casa é o canalzinho aqui da sampitra vamos aqui o balde aqui olha aí como é que ela fica agitada já tá de ração aí olha aí olha aí mais um pouco olha aí olha aí tá formoladas e aí Agora vamos lá no estamba aqui, dá mais um pouquinho pra elas aqui, e mais pra baixo. Aí os que vem de lá vão encontrando a ração, porque a ração vai descendo, tem a correnteza, aí as de lá vem pra cá pra encontrar, nós vamos lá no estamba, lá no estamba, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você gosta dos nossos vídeos, por favor, não esqueça de deixar o like, ativar o sininho pra receber notificações e comentar, né? Comentário é muito importante, viu gente, nos nossos vídeos, isso ajuda o canal a crescer, ajuda a dar engajamento, né? Ok? Agradeço demais vocês que vêem nossos vídeos e comentam, dá o like, né? Que é o tanque onde tem um pirarucu grande, tinha dois, só deixei um agora, e também tem algumas tilapias que a gente bota aqui pra pirarucu e se alimentando, né? E as que vão crescendo, vão sobrando aí, mais pra frente a gente pesca elas. A ração ali já já eles chegam. Agora vamos no tanque dos tambaquis. Tanque dos tambaquis, que é esse aqui. Aqui tá legal, a água tá limpinha, a água vem desse outro tanque aqui ó, como você já conhece, quem acompanha nosso canal conhece. A água cai ali e vem desse cano aqui e desce ali pro tanque dos tamba. Vamos jogar a ração, jogar a ração pra ver se os tamba querem comer. E aquele tanque ali é onde eu tenho mais 5 pirarucu também, de 5 quilos, aproximadamente. Aquele tanque ali é 40 por 7. Vamos lá, operação, ração, tambaqui, vê se dá certo. Começaram a subir ali, começaram a bater. Vou esperar, não vou botar mais ração agora não, porque vocês não queiram comer agora, mas geralmente são bem famintos, viu? Geralmente são bem famintos. Subindo ali lentamente. São subindo. Olha. Essa era a subir. Olha, subindo. O que eu tava achando era a ração, viu? Dá mais. Aться, vai ter um caso, não. Vamos lá. 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 Tá lindo hoje o sol, ó. Lindo dia.